Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Mota mais uma vez e hoje para trazer mais uma receitinha aqui super econômica para a Mega Sena, tá bom? Nós vamos aqui ensinar para vocês hoje, olha, como fazer uma redução, tá? Você vai fazer uma aposta com 12 dezenas, vai combinar em 6 apostas de 6 dezenas cada mas você vai ter uma garantia de 1 quadra no mínimo, tá? Se as 6 dezenas sorteadas estiverem aqui dentro dessas 12, né? Que você vai escolher para poder gerar essas apostas, tá bom? São grandes chances porque você está dobrando, você está jogando mais do que 6 normalmente, né? E é diferente de você pegar aqui várias 6 dezenas sem menor relacionamento entre si por mais que você repita algumas aqui, você não vai ter garantia, tá? Aqui da forma que eu vou ensinar para vocês hoje, você vai poder escolher 12 dezenas aí pode ser aquelas suas 12 dezenas preferidas, né? As datas de nascimento, placa de carro, 12 números da sorte, tá bom? Enfim, as que você quiser escolher, escolha aí 12 dezenas coloque aqui nas posições 1, 2, 3, 4, tá? Até a posição 12 Esse 3x aqui é a quantidade de vezes que cada posição aqui, né? Cada dezeninha dessas 12 escolhidas vai aparecer aqui embaixo Então, nessa nossa receita nós temos um equilíbrio, tá? Todas elas aparecem 3 vezes Então, nós vamos conseguir, né? Tanto faz colocar uma dezena na posição 1 ou ela na posição 11 As posições aqui, são 12 posições, né? Aparecem em igual quantidade de vezes aqui nessa matriz aqui embaixo, tá bom? E as suas chances? Suas chances são 1 em 89,66 Só para você ter ideia como isso aqui é muito bom Se você jogar 6 dezenas somente, né? A sua chance de acertar as 6 no universo das 60 dezenas da Mega Sena é 1 em 50 milhões e alguns quebrados aí, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é de fato um número bem favorável a você Se comparados, né? A sua probabilidade de acertar 6 em 60, tá bom? Então, pessoal, mãos à obra, né? Olha, aqui está o nosso site, beleza? 10nasorte.com Ele pode te ajudar a escolher as dezenas Você pode estar colocando as que você já tem aqui Mas se você quiser um bom palpite Quiser fazer uso aí de um estudozinho Acessando esse site aqui no seu celular mesmo, tá? Tablet, notebook Nós ainda temos o software também Mas vamos para o método mais fácil Nós temos aqui Ó, vou botar aqui para vocês, tá? Vou alternar a janelinha aqui, olha Entrando aqui no nosso site Isso aqui é o nosso site 10nasorte.com Tá? Você tem aqui, olha Você quer testar? Se você não é cadastrado Você faz um cadastro super simples e rápido E solicita a ativação dos seus 10 períodos 10 dias Período de teste gratuito Sem nenhuma limitação Pode usar tudo que a ferramenta lhe oferece Pelos 10 dias Do seu período de teste Tá bom, pessoal? Então eu vou fechar aqui Que não é o caso de testar Vou ver aqui, olha Vou clicar aqui Aplicativo Web Tá bom? E agora eu vou dar uma paradinha aqui Bom, pessoal Retomando aqui Já feito o login, né? Você vai cair nessa telinha aqui, ó Tá bom? Então é só escolher aqui, olha Mega Sena Por curiosidade, olha A probabilidade Se você estiver duvidando Aqui, ó 60 dezenas Jogar 6 Somente 6 São 6 sorteadas Para acertar 6 Aqui, ó É 1 em 50.063.860 É muito difícil Mas se você for jogar 12 Não é isso? Nós estamos apostando com 12 Vamos lá 12 dezenas E você quer saber a sua chance De acertar uma quadra Olha lá 1 em 89 Então cai bastante, né? E aqui, para escolher as nossas dezenas Eu vou pegar uma colinha aqui Vou aceitar uma sugestão Aqui na nossa aba de estatísticas Vou pedir aqui para analisar as dezenas O sistema já complicou Já terminou para mim Eu vou organizar aqui, olha Por frequência, tá vendo? A gente já consegue ver aqui claramente, ó Que as dezenas 53 e 10 São duas dezenas Que costumam sair bastante As duas com diferença De apenas um sorteio entre si E para o terceiro colocado aqui Já pula 10 casinhas 11 casinhas aqui Se for da segunda E 12 se for da primeira Então tem uma distância Considerável Por isso Eu vou começar com essas duas dezenas aqui E depois eu vou pegar essas três aqui Porque elas estão na cor azul Que aqui no sistema me indica Que o atraso Ou seja, elas não são sorteadas Nessa quantidade de concursos aqui Está maior ou igual Que a média de atraso Atraso médio está aqui Tá vendo? Então Eu vou pegar aqui A 53 a 10 A 0,5 Vamos lá 53 a 10 A 0,5 E vamos ver qual mais 42,37 Então 42 E 37 Tá bom? Vamos continuar escolhendo ali Agora Eu vou rolar aqui mais para baixo E vou pegar aqui de baixo Das que estão menos frequentes Porque elas também são sorteadas Não quer dizer que elas não sejam sorteadas Elas só estão sorteadas Com uma frequência menor E aí Olha Está me saltando os olhos aqui A 0,3 Que está a 32 concursos Sem ser sorteada Então agora Eu vou pegar essa sequenciazinha Para cá A 3, a 48 Eu vou pegar as azuis Agora daqui de baixo 3, 48 e 39 Vamos lá 0,3 48 E a 39 E vou pegar também Mais 4 dezeninhas ali Vamos lá Vou pegar essa aqui Essas 4 em azuis aqui 0,7 25 Vou pegar 1 e 20 Então vou pegar 1,7 20 e 25 Olha lá 1,7 20 e 25 Escolhi as minhas 12 dezenas Agora pessoal É muito simples Muito simples Deixa eu posicionar aqui no meio Agora é só pegar Essas dezeninhas aqui Que eu escolhi as 12 E colocar cada uma delas Nas suas posições Aqui Então Essa aqui Deixa eu pegar aqui A cor vermelha Aqui Corzinha vermelha Essa aqui Está na posição 1 Que aparece 3 vezes Posição 2 Aparece 3 vezes também E assim sucessivamente Então já disse aqui 3 vezes cada uma Está equilibrado Certo? Só para explicar Opa Apaguei as dezeninhas Não dá Não dá mais Aqui Agora Opa Apaguei ali a 7 48 Aí eu vou pagar 53 É mais fácil fazer assim Pronto Agora eu estou somente Com as dezenas E eu vou começar A colocá-las aqui embaixo Colocá-las aqui Na cor preta A verdinha da Mega Sena Vamos lá 53 na posição 1 Então eu vou pegar aqui 53 53 E 53 na posição 1 Vamos riscar aqui A 10 na posição 2 Olha A 10 10 10 A 0,5 na posição 3 0,5 0,5 E 0,5 Cada uma aparece 3 vezes A 42 na posição 4 Então vamos lá 42 42 42 Na posição 4 A 37 na posição 5 37 na posição 5 37 E 37 37 A 0,3 na posição 6 Olha lá 0,3 0,3 0,3 0,3 Tá bom? A 48 na posição 7 Olha aqui 48 na posição 7 48 na posição 7 48 na posição 7 48 na posição 7 A 39 na posição 8 Olha lá 39 na posição 8 39 e 39 E assim a gente vai montando as nossas apostas, com essa receita aí. A1 na posição 9, 3 vezes, a7 na posição 10, está vendo como é que é simples assim, pessoal? A20 na posição 11, e a25 na posição 12, fechando aí as nossas apostas. Lembrando que esta receita aqui, ela é a mesma para quaisquer 12 dezenas. Então, eu vou deixar, vou gerar um PDF dessa máscara aqui, tá bom? Para que você possa solicitar essa máscara para a gente, deixando o seu comentáriozinho aqui no vídeo e enviando para o nosso WhatsApp, tá? Que é 22998771600, tá bom, pessoal? O WhatsApp aqui, ó, nosso WhatsApp, você manda uma mensagenzinha para a gente. Márcio, deixei o comentário lá no vídeo, gostaria de receber este arquivo em PDF dessa máscara com essa receitinha aí, né? Por quê? Você pode andar com essa receitinha no bolso, pessoal, tá? Ou mesmo no seu celular, com esse documentozinho. E aí, em qualquer lugar que você estiver, não precisa ter acesso a nenhum software, basta tirar do bolso, né, essa receitinha e, olha aí, ó, preenche aqui com as suas 12 e depois passa as 12 para cá. E daqui você passa para o volante, né, e faz a sua aposta, né? Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse mais um videozinho bacana, né? Ensinando a vocês a apostar com desdobres, certo? Usando reduções de uma forma lúdica, simples e prática. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá bom? E compartilhe aí com seus amigos, né, grupos de apostadores, familiares, que eu tenho certeza que eles também vão gostar de ter essa receitinha com eles aí. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo, hein?